Eu quero falar com vocês, especialmente. O que você achou dessa roupa aí? Rapaz, esse cara tá estiloso, né? Mas tem um porquê. Filma o look dos homens. Isso aí é estilo, né, meu consagrado? Isso aí é outro nível, né? Deve ser estilista francês isso aí. Ele se inspira em mim, entendeu? Você queria ser essa camisa aí? Não, ele se inspira em mim. Antigamente ele tava andando só de bota, calça preta e camisa preta. Aí ele começou a dar uma espirada e falou assim, ó, meu irmão, agora eu vou usar igual gêmeos que tá mandando. Eles entraram com a camisa igual, olha o tanto que é conectado, meu amigo. Sem saber, o pior é sem saber. A gente chegou aqui, eu olhei pra cara dele, ele olhou pra mim, eu falei assim, parece que nós somos irmões, né? Como se diz? A chance é zero. Mas não é de acontecer um negócio desse. Eu acho que a gente pode jogar na Mega hoje, nós vamos ganhar. Mas por que que ganhou? Por que que ganhou você? Por que não Oswaldinho ficou com a camisa? Por que não Oswaldinho ficou com a camisa? Você trouxe outra roupa? Ah, você não veio preparado. Eu vim do hotel desse jeito que eu tô. Nasci assim, nasci assim. E ele veio, troca aqui, aí ele tem uma mala. Só de tênis, depois você entra no camarim dele. Só de tênis, ele traz uns 50 par de tênis pro camarim. Pode crer. Esse eu uso em todos os shows do mês. E esse aí tá combinando aí. É. Não dá pra aposta. É, tem tudo louco. É, tem tudo louco.